Para trás? Está pior? Espera aí. Não faz parte da apresentação. Está legal agora? Massa? Sem sustos? Legal. Boa noite. Eu queria inicialmente agradecer a presença de vocês. É um prazer estar aqui e é um prazer poder ter audiência em um horário desse. Realmente, imagino que o dia foi extremamente cansativo, cheio de atividades. Então, encontrar pessoas dispostas a escutar é sempre um grande prazer. Para quem não me conhece, eu sou Elias, eu sou professor da Universidade do Estado da Bahia. Eu ensino lá no curso de Design e atualmente eu estou em vias de concluir o doutorado lá na Facom com o professor André Lemos. E, especialmente, o trabalho de doutorado, ele tem focado bastante nessas coisas de internet, das coisas, corpo, dados. E é um pouco sobre isso que eu queria falar para vocês. Inicialmente, eu quero só dar uma contextualizada, porque, assim, como eu já falei, eu sou professor de curso de Design. Então, naturalmente, tem um pouco desse caráter meio professoral que me atravessa. Então, talvez, eu não tenha cases muito práticos para dizer para vocês. Mas, em contrapartida, eu quero dividir com vocês algumas angústias e algumas preocupações que tocam diretamente o assunto relacionado ao desenvolvimento de interfaces, ao desenvolvimento de produtos ou serviços para o campo da internet das coisas. Obviamente, a partir do olhar de quem é professor do campo de Design. Então, indiretamente, a minha fala vai ser atravessada por algumas problemáticas e algumas questões que eu observo também no próprio ensino, na maneira como os campos teóricos... Como os campos teóricos, como as disciplinas, com a forma como a gente tem enxergado a internet das coisas, UX Design, IHC, Design Interfaces e tudo mais. Eu sei que o público aqui é bem diverso. Imagino que muita gente já deve saber do que eu estou falando. Mas, se alguém não entender, por favor, levanta a mão sem frescura e diz aí, olha, não estou entendendo o que é, porque, enfim, eu presumo que muita gente vai estar entendendo do que eu estou falando. Mas, se porventura eu estiver falando de algum termo ou algo que não seja muito conveniente ou muito comum, vocês me sinalizam. O nome da palestra não tem nada a ver com o Campus Party. Eu já tinha me dado essa informação logo que eu sugeri, porque falam, você vai falar de materialidade, performance, parece que você está falando para um curso de doutorado, etc. Não para o Campus Party, que a galera quer uma coisa mais prática. Mas, na realidade, é porque como a fala está justamente focada nessa tentativa de mostrar para vocês os desafios que a gente enfrenta na hora de pensar desenvolvimento de produto ou de interface ou de serviço para IoT, inevitavelmente a gente vai bater nesses dois pontos, materialidade e interface. Ao longo do materialidade e performance, ao longo da apresentação, eu acho que a gente consegue ir explicitando e tornando mais claro algumas questões. Inicialmente, o meu maior problema é justamente que o campo do design de interfaces, do desenvolvimento de interfaces, ou do design de experiência, ou como queira chamar, ele é extremamente centrado no usuário. Isso aparentemente parece ser o argumento mais legal do campo. Ah, legal, UX é focado no usuário. Mas isso é a pior desgraça do campo. E aí eu vou explicar por quê. A gente tem uma ideia de que, do ponto de vista lá, no início da internet, ou até mesmo no momento em que os serviços começaram a ser digitalizados, obviamente que existe uma preocupação muito grande. Como é que esse usuário vai acessar a informação? A gente precisa fazer interfaces simples, coisas muito divertidas, fáceis que ele se localize, que sejam efetivas, e tudo isso é muito bom. Então, o campo da ergonomia, o campo do design de interfaces, o campo do UX, que está todo mundo preocupado em tentar localizar esse usuário, entender como ele se comporta, todo o caminho cognitivo, o percurso, é tudo isso. Está tudo correto, está tudo legal. Só que o problema é que o usuário não é mais o centro da rede toda do serviço. Quando a gente está falando de IoT, o usuário é só uma pequena parte do processo. A gente tem outros usuários que não são propriamente humanos, tá? São coisas. E essas coisas também interagem. E essas coisas também têm interface com outras coisas. Aí é que começa o negócio a ficar embolado. Porque, naturalmente, para quem é do campo de TI, de SI, programa, vai dizer, isso é óbvio. Na verdade, a gente nem liga muito para os humanos. Então, a gente está o tempo inteiro lidando com API, criando essas permissividades, criando essas interfaces programáveis. Massa, isso é da minha galera. Mas o pessoal de design, não. A galera não sabe reduzir um polinômio, de modo geral. Programação não é o campo que a gente tem, pelo menos nos currículos básicos do ensino em design. Então, os designers estão sempre preocupados em como é que a gente vai tornar essa interface mais amigável, como é que a gente vai tornar essa interface mais simples, como é que a gente vai focar na realização da tarefa. Está tudo muito legal. Até o momento em que o que vai usar a tarefa, o que vai realizar a tarefa, ou quem vai estar diretamente interagindo com outro objeto, não é um humano. Aí o negócio começa a ficar um pouco mais confuso. Ou pior, essa tentativa de reduzir o campo da experiência do design, especificamente a relação humano-computador. E a experiência é muito mais ampla do que tudo isso. Então, assim, o usuário é apenas uma parte desse processo e a gente precisa entender que quando a gente está falando de economia de plataforma, internet das coisas, essa configuração ganha uma outra aparência. Um exemplo básico é o HomePod, que chegou agora. Aparentemente, ele é um terror para os designers, tirando o fato de que ele tem uma forma atraente, etc. Mas e a interface do usuário? A interface do usuário é basicamente os kits programáveis para a galera de SI, conseguir desenvolver aplicações e criar utilizações mais eficazes para o HomePod, articulação com o próprio ecossistema de música da Apple e a própria Siri com inteligência artificial. Mas e aí o usuário entra onde? Nada. Ele está sendo per-escutado. Ele está sendo escutado o tempo inteiro. Minhas conversas estão sendo escutadas, mas eu não preciso necessariamente apertar um botão. algumas coisas eu preciso dizer, mas outras nem tanto. Outras ele simplesmente captura, entende. E a tendência é essa. Então, a própria lógica da maneira como o usuário interage com o dispositivo, ela não é mais aquela lógica necessariamente da atividade, do foco na realização de uma tarefa que precisa que um designer pare. Não, a gente precisa pensar em performance, precisa pensar em corpo, precisa pensar em contexto, precisa pensar em uma série de outras esferas do humano que designer geralmente não estuda. Então, a gente precisa estudar mais sociologia, precisa entender um pouco mais sobre as questões culturais. Isso tudo vai ficando ética, legislação, isso vai ficando solto. Então, a fala de hoje é um pouco em cima disso. Então, se até agora a gente passou a entender, ou pelo menos começou, desde então a gente vem entendendo o sujeito a partir dessa lógica de indivíduo, ou seja, o usuário é um sujeito humano, um indivíduo que tem uma identidade própria, e é ele que tem essas características antropométricas e cognitivas e culturais, para a gente poder pensar as interfaces. Ok, mas dentro do sistema de plataforma, os sujeitos não são indivíduos, eles são individuais, pegando o termo idelesiano. São pequenos fragmentos, pequenos perfis, pequenas partes. Elias é o que ele curte no Facebook, mas ele é o dado da Fitbit dele, ele é o que ele coletou no Apple Watch, ele é a informação que ele tem no HomePod. Não existe um Elias, existem múltiplos Elias, e quer depender da maneira como esses Elias sejam reagregados, eles formam outras personalidades diferentes. Então a gente não está falando de um sujeito com uma característica cultural específica, a gente está falando de comportamentos, perfis e características soltas, que começam a compor uma nova materialidade do sujeito. Por isso o termo do início da palestra. E segundo, que essa materialidade, ela tem uma característica de uma interação que é via performance. Uma performance, eu vou explicar já já, porque ela não somente fala de performar no sentido de fazer, ela não somente quer dizer também performance no sentido de aumentar o meu desempenho, como ela também fala de performance no sentido de que eu preciso atuar para uma audiência que não necessariamente é uma audiência humana. Eu preciso dormir para a minha Fitbit, eu preciso falar para o meu HomePod, e eu preciso praticar outras ações que até então eu fazia pensando em humanos, mas que agora eu falo pensando em objetos. Isso muda um pouco a configuração do que a gente pensa, o lugar do design, o lugar do objeto, o lugar do sujeito, o lugar das interfaces, muda um monte de coisa. Então, a importância está muito mais nos padrões, nos hábitos, nas predições, nas análises, nos duplos de dados, nos profiles, nos perfis. Então, dentro dessa perspectiva, com perdão na palavra, o X-Design parece bullshit. É um foco excessivo na noção humana centrada no usuário. Está ok, eu aceito. Se a gente entender que o usuário é qualquer coisa, menos apenas um sujeito humano. Se for assim, a gente está fadado a pensar em interfaces assim como os magos iniciais da internet, no início lá, dos navegadores, do KD, do Yahoo, pensavam que todo site tem que ter um menu esquerdo com aquelas informações daquele jeito, porque assim que alguém fez no primeiro, a gente tem que minimamente honrar essa tradição. Então, logo, logo, seríamos deixados. Se até agora a gente não entendeu isso, nós temos um problema. Então, basicamente, fazendo uma piadinha, é mais ou menos assim que a universidade entende o que é IHC e o que é UX. Então, vamos treinar o menino para entender o que é interface humana no computador, então tem que pensar, medir, mensurar, a velocidade de leitura, a intensidade da luminosidade, o tempo de resposta, a eficácia daquela interface, etc. Mas é muito material no sentido tradicional do termo. Até porque nem sempre as interações estão acontecendo via os dispositivos que antes a gente pensava ser dedicados apenas à estrutura de atividade. Parece que você está sentado na frente de uma tela de computador. Eu não sei qual foi a última vez que eu sentei na frente de uma tela do computador da maneira formal. Estou cercado na frente de computadores sem tela, inclusive o tempo inteiro, e eles ocupam mais o meu dia a dia do que propriamente aquele padrão tradicional. É claro que eu estou dando uma exagerada, é claro que a ergonomia continua sendo importante, etc., mas não da forma como a gente está focado. Parece que o nosso destino é trabalhar dentro dessa perspectiva. E quando a gente vai para a UX, mesma coisa, interface gráfica do usuário. Parece que se limita a isso. Eu sei que não é. Eu sei que existe uma preocupação da gente olhar para o todo, mas de modo geral, para o campo do design, novamente falando, que é de onde eu falo, que é de onde eu lido diretamente com os estudantes, o foco da UX está no desenvolvimento da interface gráfica. Olha, interface gráfica também é uma coisa que está sendo reconfigurada o tempo inteiro. E o lugar e o papel dela também. Então, a gente precisa atualizar. Essa é mais ou menos a realidade. Então, assim era como as universidades, os currículos e os teóricos às vezes ainda insistem em pensar em UX. Fiz uma revisão de literatura recente para um artigo que eu estava escrevendo e até agora a eloção de interface é espaço, um espaço onde a interação acontece. É um lugar, é uma porta, é uma superfície, é uma ponte que conecta. Eles estão sempre pensando nessa ideia. Mas eles nunca pensam o interface como uma condição de que as interações possam se estabelecer. Uma API eu acho que é um exemplo disso. Quando você desenvolve uma API, você não está desenvolvendo uma superfície, você não está desenvolvendo um espaço, você está desenvolvendo um conjunto de regras para viabilizar que aquele objeto dialogue com o outro objeto. Então, a própria noção de interface para o campo do design ainda fica muito presa à, novamente, materialidade dos objetos e aquilo que a nossa percepção humana percebe enquanto algo material. Então, acho que esse é o problema. Aqui são alguns exemplos. Os ingestibles, que são objetos comprimidos que a gente ingere. A gente tem plataformas já nos Estados Unidos que você ingere junto com alguns remédios e ele monitora o tempo de absorção da medicação no estômago e depois você tem um dashboard que os médicos acompanham para verificar se a sua reação à substância está adequada ou não. Para quem faz tratamento de doenças crônicas, para quem sofre de depressão, etc. Por mais que a tecnologia médica tem evoluído, cada corpo é um corpo. Então, é uma forma de monitorar essa eficácia. A Siri e as outras que estão cada vez mais ficando inteligentes, a atualização do iOS está vindo aí, ela promete uma naturalidade maior na linguagem. O caso do Burger King, do Google, que vocês viram, a Burger King fazendo propaganda para o Google Home. Então, ela falava do Uber, o que é um Uber para que o Google Home da casa da pessoa dissesse o que era um Uber. Ou seja, até o direcionamento da campanha está para o dispositivo que está na casa do sujeito. Então, a gente está falando também de uma comunicação que está dirigida ao objeto e não necessariamente ao sujeito. Ah, mas o sujeito está lá, porque se não tem objeto, não tem sujeito. Mas, se não tem sujeito, não tem objeto. Mas os dois precisam ser levados em conta e não simplesmente colocar novamente o humano na centralidade. E tudo mais. O Nest, o próprio Health Kit, que é praticamente o coração do Apple Watch. Então, é a partir dele que ele está estabelecendo todas as outras conexões. O Amazon que ligou para a 911, se souberam nesse caso, teve um casal que brigou em casa e aí ela falou se você me bater eu vou ligar para a polícia e a ECO ligou para o 911 e a polícia baixou a casa do cara e o cara foi preso. Ou seja, ela estava escutando. Ele não disse ligue para o 911. Ele escutou a conversa, alguém falou vou ligar para a polícia, ele viu o contexto, deve ter entendido ligar para a polícia, ligou para a polícia. Então, assim, novamente, cadê a interface? Cadê o botão que você apertou? Cadê o que você visualizou? Cadê o feedback visual? Cadê a luzinha piscando para dizer que está funcionando? Cadê todas aquelas heurísticas de avaliação para dizer se é positivo ou se é negativo? Cadê? Cadê o Norman? Traz para onde agora? Claro que tem, como, mas não fica restrito. A interface não vai desaparecer, a visual, mas ela não é a única e não é o centro da coisa. Os vibradores digitais tiram as crianças da sala, o mesmo que o Wesley, Wesley não, Joesley, os nomes são parecidos, comprou, que são dispositivos que são uma rede social em torno do vibrador, um wearable interno, íntimo, que você usa, as pessoas podem ter o seu login secreto, então, de repente, você está andando em um lugar e alguém fala, opa, tem uma aqui, aperta a outra pessoa, sentiu lá, entendeu? Então, assim, as pessoas começam a interagir com os ambientes, com os espaços e com as pessoas também, mas a relação é... O Joesley, o Wesley, o Joesley, enfim, o safadão que quase derrubou o tema, mas não derruba porque ele não cai, enfim, usou. Então, enfim, esses são alguns dos exemplos que ilustram um pouco do que eu estava querendo mostrar para vocês. Então, assim, resumidamente, primeiro a gente precisa entender que o humano é coisa, por mais duro que seja aceitar isso daí, mas o humano é coisa, para o sistema humano é uma coisa, o objeto é uma coisa e o humano é uma coisa também, tudo bem, ok? O objeto é uma rede, então, assim, esse é um outro problema. O objeto da Fitbit não é a Fitbit, sem a plataforma ela não existe, sem a rede política ela não existe, o Apple Watch também, sem o Apple Kit ele não existe, sem as empresas que dão suporte, sem os desenvolvedores ele não existe, sem o aplicativo ele não existe, sem o sujeito ele também não existe, mas o Apple Watch não é o relógio, a Fitbit não é o objeto. Então, esse é o segundo problema para o designer pensar o objeto e a experiência como um todo. Porque ele diz assim, desenvolve um era boi para mim, ah, beleza, ele vai para os livros lá para estudar a ergonomia, vai pensar nas interfaces, vai pensar qual tipografia que ele vai usar aqui porque a tela é pequena, a resolução, não sei o que, ei, quem disse para você que precisa ter uma tela? Quem disse para você que tem que entrar no braço? O que você quer? O dado é que é o mais importante. Então, a materialidade do objeto ela está diretamente relacionada com a materialidade do dado, só que tem um outro problema, o dado também não é o que a gente pensa que é. O meu sono para a Fitbit, para os programadores, isso é mais fácil de entender, meu sono para a Fitbit é deslocamento corporal mais batimento cardíaco. Isso nunca foi sono para a ciência. Sono para a ciência, a gente faz o que? Polisonografia, mede vibrações cerebrais, etc, etc. Não. Mas se eu fizer isso, eu vou ter um problema com a FDA. A FDA vai querer regular. Não posso regular. O que eu faço? Chama a galera e diz assim, o negócio é o seguinte, quando você está dormindo, o seu corpo está parado, o seu batimento cardíaco está X. No sono REM, você tem um nível de movimento. No sono profundo, você tem outro. Então, dá para a gente calcular o movimento pelo acelerômetro do dispositivo? Dá. Aí faz uma série de pesquisas científicas e comprova que, quando você está em sono profundo, você tem mais ou menos esse deslocamento. Beleza, o coração está lá batendo. Quando o coração cai um pouquinho, qual é a faixa? Ah, caiu, foi para 50 e poucos batimentos cardíacos, o cara entrou em sono. Porque qualquer movimento que é deslocamento corporal que acontece disso, então é atividade. Mas na hora que ele baixou o movimento cardíaco, então o algoritmo diz, ó, a partir de agora, leia tudo isso a partir dessa heurística. O cara está dormindo. Então, se ele se movimentar com esse, então ele está dormindo muito ou pouco. Então, a materialidade do fenômeno que você está querendo analisar também é outra. E, mais uma vez, a gente precisa pensar como é que eu vou articular os pedacinhos das coisas para conseguir o que eu quero, para depois pensar que objeto eu tenho, para depois pensar as interfaces que eu vou construir. E não o contrário. Tenho por garantido que se eu desenhar um objeto legal, se ele for bonito, se ele for ergonômico, se ele for funcional, está resolvido o problema. Não, não está. Isso não está nem de longe chegando perto. Interface é muito mais que a interface gráfica do usuário. Fim. Isso eu já falei. Bom, então, resumidamente, essa é a primeira parte para a gente entender exatamente isso daí. Estou falando de materialidade porque o dado muda tudo. A materialidade do dado confere outras materialidades e ele também se apresenta de diferentes maneiras. Ele se apresenta graficamente, mas ele se apresenta por vibração, ele se apresenta por gráficos e complexos, ele se apresenta por números, mas ele se apresenta por outras coisas também que eu não vou interpretar, porque quem vai ler, de repente, é um outro algoritmo, é um outro sistema, é um outro software, é uma outra coisa. o corpo ganha uma outra materialidade, porque o corpo próprio do usuário é esse daqui, continua, mas o corpo para o sistema está longe de ser isso. Então, o sistema lê o seu corpo a partir de uma outra lógica e eu leio o sistema a partir da lógica do meu corpo. Então, existem corporeidades diferentes que estão entrando em debate aí e nenhuma é melhor do que a outra, porque senão não há interação, não há interatividade entre as duas. Eu preciso estabelecer um regime de compatibilidade, novamente, acho que não é o exemplo clássico, mas é uma ilustração, quem trabalha com desenvolvimento já saca de API, mas os designers não pensam na lógica API, que é como é que eu faço um kit para tornar compatível linguagens de objetos ontologicamente distintos, porque para a gente é difícil pensar dessa maneira, para quem foi batizado em nome do A Forma Segue a Função, é difícil conseguir sair desse lugar, sabe? É difícil conseguir pensar a partir dessa outra perspectiva, é difícil conseguir considerar a materialidade, a construção dos objetos, das coisas, das interfaces, a partir de uma coisa que não seja humana e que não seja tangível mediante os modelos de linguagem que a gente está acostumado, verbal, visual, verbo, voco, visual para agregar tudo, certo? E performance por causa do que eu já falei, o foco está no comportamento, a interatividade não é só apertar um botão, acessar a informação, mas eu preciso performatizar, eu preciso correr para que meu relógio entenda que eu estou correndo, eu não preciso mais virar e selecionar, eu estou correndo, me monitora e correndo, então eu preciso, como um ator, para uma audiência que não existe, a gente nunca pensou a interatividade dessa maneira, a tendência é sentar, ver o iPhone, qual é o tamanho do meu dedo, maior homem, menor mulher, os esquemas, todos lá para ver se o meu dedo alcança, meu polegar alcança, não alcança, se é viável, se não é, quantos passos, reduzir, simplificar, ok, mas esquece, se eu estiver realizando uma tarefa que não é focada, eu quero simplesmente andar e a minha Fitbit me dizer, olha, eu sei que você andou, eu quero simplesmente dormir, ela dizer, olha, eu sei que você dormiu menos essa semana e durante o final de semana você dormiu muito mais, então você deve estar tendo privação de sono durante a semana, então essa interface, ela não é uma interface gráfica, as coisas se manifestam pela gráfica, mas não é, desempenho, porque são interfaces voltadas cujo argumento é, como é que eu diria, corporativo é, melhore você mesmo, busque melhor você mesmo, o home pode, vai chegar, porque você pode perguntar qual é o baterista dessa banda, qual é o guitarrista dessa banda, em que álbum esse trabalho está, então você otimiza o acesso à informação, você otimiza o seu repertório, você otimiza o seu corpo, você otimiza a sua experiência, então essa ideia de aumento de performance também é central no campo desse modelo de experiência e o comportamento, óbvio, eu preciso performatizar, o foco é, o monitoramento está no comportamento dos usuários, para tentar ilustrar, eu já fui meio que falando, eu vou trazer alguns exemplos aqui da Fitbit, que é o meu objeto de doutorado, mas que serve para poder ilustrar um pouco, todo mundo conhece Fitbit aqui, um aerobo, etc, monitora batimento cardíaco, então eu vou ficar repetindo isso aí, também, tudo bem que a Xiaomi passou dela na semana passada, ela caiu de 26% de global share, marketing, então ela dominava 26% do mercado global até o último semestre, Xiaomi bateu 17%, ela caiu para 16%, então ela está aí na briga, mas ela também é a única empresa focada somente no desenvolvimento de wearables, então é um negócio interessante de entender, porque a Apple tem bala, a Samsung tem, outras empresas grandes tem, porque elas fazem outras coisas, mas ela só faz wearables, a própria Xiaomi também faz outras coisas, então eu vou dispensar esses dados todos aqui, mas é a única empresa que tem capital aberto, etc, então é uma empresa grande, dá para a gente poder analisar melhor esses aspectos, para quem já conhece a Fitbit, sabe que a Fitbit não é sozinha, então ela tem um sistema muito sofisticado, ela tem os dispositivos, ela tem um sistema corporativo, que os usuários, os clientes das empresas se agrupam, se assinam, as empresas dão os dispositivos e compensação, ela pode monitorar como é que anda a saúde e reduzir os custos de sinistro, com os planos de saúde, então assim, 70 das 500 empresas mais importantes da lista Forbes nos Estados Unidos são clientes do programa corporativo da Fitbit. Plano de saúde, tem alguns que fazem parte, grupos de data analítica, algumas outras APIs que conectam a grandes marcas como a NBA, a Amazon, a Peloton e outras mais, e outras empresas que ela sai comprando, aplicativos, etc, ou seja, só para ilustrar rapidamente que a Fitbit não é a pulseira, não é o objeto, não é o sensor e o aplicativo, o que qualquer designer tradicional tende a enxergar, sabe, aqui é meu papel, o resto é coisa do advogado, o resto é coisa do político, o resto é coisa do programador, eu não me envolvo, o negócio é desenvolver um objeto ergonomicamente bem resolvido, uma interface gráfica interessante, easy, funny, e eu atendo ao meu dever de profissional. Um exemplo da Fitbit, a Fitbit recentemente desenvolveu não só a API como fornecer o firmware para o desenvolvimento de uma pulseira única para o United Healthcare, que é como se fosse uma Sul-América daqui, com um programa de interação específico da United, que é o Fitbit, que é o Frequency, Intensity and Tenacity, que é o programa dizendo, olha, você tem que andar tantos passos nessa velocidade durante tantas vezes por dia e você pode ter até 1.400 dólares de desconto anual no seu plano de saúde. Obviamente que se ele está fazendo isso é porque o dado desse usuário é commodity, ele é bem importante. Então, observa que, novamente, eu estou desenhando para isso, eu estou desenvolvendo para isso, eu não estou desenvolvendo para pensar somente na ergonomia, é claro que isso é importante, mas o foco não pode ser míope. As universidades, tem uma universidade em Oklahoma que está usando as Fitbits para fazer avaliação dos estudantes, a disciplina de educação física. Então, você tem que usar Fitbits, atender o programa de passos da empresa, você está aprovado, se não, não, não vale roubar. Então, você tem que compartilhar semanalmente seus dados com os dados da universidade. Algumas empresas americanas que já alegam descontos e economias na casa dos milhões, então, a Daytona Regional Frensity, 2,3 milhões de dólares de economia em custos de saúde com profissionais que usavam o Fitbit. E a outra, é uma pesquisa que foi conduzida de longo termo com a Springbook, também verificou que as empresas nos Estados Unidos que aderiram ao programa da Fitbit, tiveram cerca de 24% de menos custo com saúde que o grupo controle. Então, só para mostrar que, assim, tem uma esfera política econômica que ultrapassa a noção singular de usuário, tá? E ganha uma esfera que é uma experiência corporativa, inclusive, do produto e que a gente precisa ter ideia. Aqui é um exemplo do API recente que a Fitbit desenvolveu com a NBA. Cadê? Está rolando, será? Passar mais uma vez? É. 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 Você conecta a pulseira ao jogo e os seus passos alimentam o jogador do game, o personagem. Você aumenta a força, a agilidade. É. 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 Então, a própria ideia de que os serviços que vão sendo compartilhados, eles também, ou que vão sendo oferecidos, eles vão sendo pensados como integrar as plataformas. E a gente tem uma economia que é viabilizada por essas negociações, a Fitbit cede algumas informações para a NBA, que é informação de perfilização, etc., e vice-versa. Para nós, usuários, ah, que legal, agora eu posso ter esse modelo de experiência agora com jogador de basquete. Ok, mas tem um lado político, tem um lado econômico, tem um lado corporativo, tem um lado de facilidade de configuração, tem outras coisas que compõem a experiência e que a gente não pode deixar de lado. Aí são algumas das empresas, eu não vou me deter a esse detalhe, mas esse esquema aqui, acho que é legal para a gente entender que no final das contas a gente tende a pensar ou pelo menos observar o objeto como sendo isso aí, o objeto mesmo, o wearable ou qualquer outro objeto da UT que você queira substituir, os aplicativos, que são as interfaces gráficas que o usuário pode ter e a plataforma. Mas isso daqui não é coisa de designer, a gente está preocupado com isso aqui, a gente está preocupado com como é que a interface do aplicativo funciona, a gente está preocupado se ele é legal, se ele funciona bem, se ele é divertido, se ele é funny, se ele dá as informações que eu preciso, aqui sou eu, aqui é o campo do desenvolvimento de interface, aqui é o campo da experiência do usuário, aqui é o campo do IHC, aqui não, aqui é para o pessoal de TI, aí é para os advogados, aí é para o pessoal de comunicação, aí é para a galera de outra área, mas isso aqui designer não envolve. Só que na realidade é impossível pensar uma coisa sem a outra, inclusive tudo isso está sendo desenvolvido por causa daquilo, então é difícil você pensar como é que você desenvolve um negócio desse e se o briefing vem de cá e se para você entender os interesses daqui você precisa fugir dessa lógica tradicional de que o que importa somente é o cliente final ou então a lógica da experiência corporal que eu já falei tanto. Só para a gente poder entender, essencialmente a Fitbit o enfoque dela está em dois dados, batimento cardíaco e passos, é em cima disso que ela constrói todo o discurso, a partir dos passos, como isso é muito importante ela tem interface de motivação, aí é legal, isso eu sei, então a gente bota os badges, bota os joguinhos para a gente competir, o caso do NBA entra aí, lembretes para você ter que andar, porque eu preciso fazer com que o usuário se engaje com o sistema e me dê o que eu mais preciso, que é dar coração batendo e passos, eu preciso agregar isso. Em troca eu dou o quê? Um dashboard, interface de visualização, alguns insights sobre o meu sono, sobre a minha performance, sobre o meu desempenho corporal. e eu tenho algumas outras interfaces de delegação também, preciso pensar no dispositivo de uma forma que ele não precise ser desacoplado do corpo, ele precisa ter pulseiras legais para poder usar à noite, não parecer um geek fora do dress code, ele precisa ser a prova d'água para não precisar para tomar banho, ele precisa ser confortável para dormir, porque quanto menos eu tirar, melhor, então ele precisa também estar comigo para eu poder usar, para ver as minhas mensagens, saber quem está ligando, então coisas que aparentemente não estão relacionadas a monitorar a atividade física são importantes para que eu não tire o dispositivo, porque no final das contas monitorar a atividade física é o que eu vendo, mas o que eu preciso é dado, e dado com confiança, então quanto mais você usa, melhor para você, quer dizer, melhor para a empresa, já está acabando, uau! Então vamos lá, a Fitbit tem uma analítica de agrupamento e monetização, que é onde os dados vão ser processados, interfaces que permitem eu fazer comparação, interfaces só de redundância, eu não tenho nada, as brief sessions, que são para respiração, nossa, eu devia ter feito uma coisa assim, então assim, para ver se resolve, mas enfim, elas aparentemente não dão nenhuma metrificação para o usuário, eu não sei quanto meu coração está batendo enquanto eu estou respirando, eu não sei nada disso, mas é importante que ele me coloque para respirar em umas outras ocasiões, para que ao mesmo tempo ele vá fazendo redundância com os dados cardíacos, etc, garantindo a confiança, então todo esse sistema está casado lá com as APIs, com as empresas de saúde, mas tudo está aqui, e o usuário só vê isso daqui, e o designer tende a, opa, como é que faz aqui? para poder, valeu, foi, pronto, enfim, e o usuário tende a observar, perceber o objeto, e curioso aqui, não é só o usuário, nós do campo do desenvolvimento de produtos tendemos a pensar isso, isso é o que eu já falei para vocês, o algoritmo está centrado em deslocamento corporal, em batimento cardíaco, que modifica a ideia também da materialidade do fenômeno que eu estou querendo analisar, então assim, já partindo um pouco para o final, a experiência e o objeto é um pouco disso tudo, é o corpo, o objeto sensível, os smartphones, mas tem a esfera da própria marca e da plataforma da marca que eu desconheço, não sei às vezes o que ela quer, as plataformas corporativas, as governamentais também, o sistema de legislação, eu preciso entender tudo isso, eu preciso desenvolver um jeito de monitorar o batimento cardíaco que não seja invasivo para que a FDA não crie problema para mim, para que eu não crie problema com a legislação, para que eu possa burlar os limites internacionais e o meu mercado consiga ser expandido, então assim, ah, tudo bem, mas isso não é coisa para designer, como assim não? Porque se você precisa pensar um modo de monitorar o batimento cardíaco com a luz de LED, como é que você resolve esse problema? Isso é só para o pessoal de engenharia? É só dessa maneira? Como é que você vai passar essa confiabilidade para o usuário para que ele continue usando? Então assim, tem outras esferas que precisam ser observadas. Então, para resumir, o humano passa a ser traduzido em movimento, deslocamento, biometria, hábitos que são construídos a partir dessa ideia. O controle, que é uma ideia tão clássica, o usuário tem que ter controle sobre a informação que ele acessa, às vezes ele é delegado. Eu preciso delegar esse controle, eu preciso delegar a responsabilidade de ligar e desligar para que ela faça sozinha. Então a ideia de pervasividade, accountability, que é responsabilização, é muito mais importante às vezes do que controle. A interface, ela é muito mais uma condição de associação, ela está muito mais orientada às coisas, centrada no dado. Então o foco nem sempre é o humano, o humano faz parte, mas ela precisa ser como é que eu extraio esse dado do humano e como é que eu crio condições para que esse dado seja extraído. É diferente, como é que o humano acessa a informação de maneira fácil. Isso vai entrar também, mas não é só isso, definitivamente a gente não pode pensar mais os objetos a partir dessa perspectiva. Então, essencialmente o objeto ele precisa ser pensado só para resumir como a gente já falou, rede, a noção de agência ela é incerta, você nunca vai saber quem é que está agindo quando está agindo. No máximo a gente consegue encontrar um rastro. Então, lide com essa incerteza. É fora do que a gente está acostumado a dizer que a agência do usuário é aquilo que ele faz a partir daquilo que eu projetei e permiti ele fazer. está longe disso. Porque quando a interface ela está em qualquer lugar você se monitora e ela entende o ambiente onde você está isso é delegado você nunca sabe exatamente quem está agindo quando você está agindo. O usuário ele pode ser uma coisa ele pode ser um dado um código, um parâmetro, um sensor, uma empresa, um corpo, todos usam essa plataforma e a gente precisa pensar a usabilidade dentro dessa perspectiva. Como é uma usabilidade para a empresa? Como é uma usabilidade para um sensor? Porque se essas dimensões não estiverem contempladas nada vai acontecer. o gráfico não vai ficar legal não vai ter confiabilidade a experiência não vai ser completa e a experiência portanto ela está muito mais voltada em interoperabilidade portanto a maneira como a gente consegue fazer o sistema conversar todo do que propriamente só a maneira como o sujeito percebe o resultado disso tudo. Eu vou passar esses dados que foram pesquisas feitas com usuários da Fitbit aqui no Brasil mas essencialmente só para a gente mostrar que no final o resultado é mais ou menos esse de o N só da Fitbit foram de 40 usuários investigados 90% confia no que vê sem nem se questionar de onde é que vem conhece os termos de privacidade só 55 ninguém lê considera o dado uma excelente vantagem pessoal ele acha o dado muito mais uma vantagem do que um risco ele não sabe quem é que tem acesso aos dados 69% das pessoas não fazem nem ideia quem é que acessa e 90% curiosamente se sente totalmente ou parcialmente seguro então assim esse imaginário do dado também está sendo construído por essa experiência e a gente não pode descartar isso daí então uma outra coisa que foi encontrada foi isso aí as pessoas não percebem os passos como dado estão começando a perceber os steps como uma quantidade de comportamental material uma forma de eu conseguir saber como o meu comportamento ele pode ser materializado e eu preciso adquirir é um desejo uma necessidade eu preciso conquistar steps então tem gente subindo escada rodando ao redor de cama para conseguir os steps sem que isso necessariamente tenha a ver com se tornar saudável mas eles se sentem saudáveis você perguntar você conseguiu seus 10 mil passos hoje sim você fez o que para isso corri ao redor do fogão enquanto eu fazia meu chá e fiz um cupo enquanto eu escovava meu dente você se considera saudável me considera então assim isso é curioso o corpo passa a ser essa principal fronteira os steps é uma necessidade eu já falei e é uma unidade material de comportamento o dado atribui novos significados ao cotidiano então gente falando olha eu odiava lavar roupa mas depois que eu descobri que isso me dá 2 mil passos estou achando ótimo estou batendo a minha meta estou lavando minha roupa estou subindo a escada antes eu tinha um problema enorme subi a escada preguiça mas agora eu subo a escada da minha casa ou do meu trabalho porque isso vai me garantir pelo menos um pouquinho mais então assim para tentar fechar 8 questões que eu acho que a gente precisa pensar primeiro é uma nova ontologia para o design interface então assim novas materialidades vão precisar de novas formas de pensar o objeto em si esse objeto não é mais aquilo que a gente pensava uma miopiorística ou seja a interatividade não é uma condição exclusiva do humano esses objetos precisam eles existem na rede então assim a gente precisa pensar que cada associação tem suas próprias regras necessidades então isso demanda um conhecimento um pouco mais amplo um pouco mais holístico do designer sem ficar focado apenas na dimensão gráfica a gente precisa pensar que os affordances são mais procedurais é um conceito muito complicado no campo do design porque as pessoas se confundiram muito com aquela ideia que para mim é meio torta do Norman de que a affordance é aquela ideia da affordance percebida que se projeta para as pessoas perceberem o que é mas a noção tradicional lá do Gibson vem de olha a affordance é a percepção de como agir que você tem quando um sujeito percebe o ambiente e o objeto ele cruza tudo e percebe olha eu posso usar essa cadeira aqui como arma ou como assento então a performance não está na coisa ninguém projeta ou a affordance ninguém projeta mas tem a ver com uma relação só que quando você vai para os objetos inteligentes eu sou tão coisa para a coisa quanto a coisa para mim então assim a coisa percebe no ambiente ela sabe quem ela é ela sabe com quem ela está conectada ela diz epa corpo eu posso usar esse corpo dessa maneira logo eu posso cruzar dessa outra então a coisa também percebe o affordance assim como o sujeito também percebe isso é um problema filosófico digamos assim para o design e não apenas um problema prático a plurimaterialidade das coisas as coisas mudam de corpo o tempo inteiro está todo mundo reencarnando é quase um doutor who você nunca sabe qual é o próximo personagem que ele vai virar na próxima série na próxima temporada então a tradução do fenômeno foi o problema que eu falei sono não é sono saúde cardíaca não é saúde cardíaca alimentação não é alimentação visão não é visão foto não é foto nada é nada depende do que você quer como é que você vai comer pelas beiradas para conseguir a informação que você precisa para que aquilo no sistema faça sentido e para o usuário também e a privacidade é diluída analisando os dados e aí já estou finalizando analisando os dados do termo de privacidade da Fitbit é curioso porque assim no relatório de segurança o relatório desculpa o relatório de financeiro o IPO que ela manda para os investidores ela diz assim olha o maior risco para o investimento na Fitbit segurança nós não temos como garantir absolutamente nada a gente desidentifica o dado mas todos os tipos de segurança são garantidos apenas com o contrato com as APIs os desenvolvedores os servidores se alguém quiser quebrar isso a gente não tem como garantir nada se tiver um ataque hacker a gente não tem como proteger nada então assim a noção é que por mais que ela possa tentar encriptar a informação daqui até ali mas no momento que isso começa a ampliar na rede vai cair com o desenvolvedor de lá de lá vai ter sempre a possibilidade de dizer assim olha até aqui eu fiz certinho mas a culpa foi dele foi da API dele que vazou então assim são muitos nós dissipados para a gente poder pensar a privacidade a privacidade pelo design é um campo também as pessoas estão falando sobre privacidade projetada privacy by design tentativa de pensar soluções de accountability interface que possam dar opt out noções de como o usuário visualiza o risco da interface para ele para ele decidir se pode usar ou não então assim e aspectos comunicacionais porque se antes a gente pensava que nós humanos é que falamos as coisas existe uma comunicação das coisas as coisas estão se comunicando e não é só a teoria da informação elas estão construindo discurso construindo narrativas com base na linguagem humana mas que tem como referência heurísticas de comportamentos algorítmicos etc que a gente precisa pensar então assim eu sei que é muita informação é muita coisa junta mas a ideia era fazer só um panorama rápido para mostrar olha eu entendo que tem muita utilidade mas do jeito que a gente está pensando UX para objetos da IoT a UX parece bullshit sabe assim a maneira como a gente está ensinando design interface dentro das universidades a maneira como a gente está pensando que a última saída do mundo é fazer um um flattened design ou uma interface minimalista nossa isso está muito anos 2000 sabe a gente precisa evoluir nesse sentido principalmente nesse campo eu sei que isso também vai tocar o campo do direito internacional toca psicologia as formas como a gente está percebendo o corpo isso toca o ensino a universidade são muitos os campos eu tentei só me ater hoje especificamente ao campo do design interface da experiência do usuário porque eu imagino que é um lugar que eu lido diariamente por ser professor e é um campo assim que eu me sinto mais confortável para poder falar tempo esgotou o tempo que resta estou aberto a perguntas se não eu estou na rede no Facebook em qualquer canto vocês podem me flodar lá e se eu tiver um tempo eu respondo beleza obrigado pela audiência e pela escuta valeu a moça do microfone boa noite meu nome é Bruno boa noite eu trabalho com design sou sócio de uma agência digital trabalho há muito tempo com design inclusive trabalho com um ex-aluno seu também e eu noto assim principalmente aqui no mercado de Salvador eu trabalho há muito tempo com interface e tal e noto uma certa falta de interesse assim no campo do design dos profissionais principalmente com interface e eu estou falando de interface como a gente conhece hoje como você falou que já é uma já é uma coisa vamos dizer assim que deveria ser consolidada que já é velha eu não estou nem falando de internet das coisas de uma coisa mais avançada por que que você acha que há uma por que essa falta de interesse por que tão poucos profissionais sendo formados assim com uma base com uma preocupação em interface assim nossa cara essa pergunta ela é bem olímpica passaria umas 3 horas da gente conversando porque o problema é muito focado é muito causado também mas deixa eu tentar ver se eu consigo te abordar eu acho que o problema não é só do design sabe assim é uma das coisas que eu acho que pra mim foi muito positivo poder ter transitado eu venho do design mas eu fui fazer psicologia depois fui fazer mestrado em sociais meu doutorado em comunicação eu dialogo com neuro então assim eu estou passeando por um bocado de campo é que assim a gente começa a perceber que essa dificuldade esse problema está em todos os campos você vai encontrar um neuro dizendo mas nossa por que as pessoas ligam tão pouco pra avaliação psicológica das crianças é o futuro da nação sabe então está todo mundo insatisfeito o que eu percebo é que agora a gente está colhendo os frutos de uma educação completamente equivocada então assim a galera de design não conversa com o pessoal do TI o pessoal do TI é o estereótipo que a gente pode verificar não precisa ir muito longe não precisa ir na universidade basta olhar nas redes sociais ou na maneira como a gente tem se relacionado se eu uso um vermelho eu sou não sei o que se eu uso um azul com amarelo então eu sou não sei o que eu vesti a camisa então eu sou então é tudo muito polarizado dificilmente a gente vai conseguir estabelecer diálogo a inteligência está na zona cinza não está no preto não tem no branco está no meio só que ninguém quer ir pro meio então assim o menino entra em design ele vai esperando que a universidade vai dar pra ele aquilo que ele espera que é eu entrei e recebi um título agora eu posso ser profissional não vai ser nada assim como se também ele lá de fora não mas é porque eu vou fazer o meu próprio negócio também não quer dizer que você vai fazer então assim eu acho que de um tempo pra cá como a internet o ambiente digital ganhou uma certa ênfase como aconteceu no design a gente foi encontrando uma série de possibilidades de desenvolver essas coisas das maneiras mais aleatórias possíveis com pouco profissionalismo mas por outro lado isso aconteceu sempre com a gráfica impressa e com tudo mais o problema é que não está em si na interface no design acho que está num processo nosso de cada vez mais ficar fechado nas bolhas estereotipar o coleguinha que pensa diferente de mim ou que tem um conhecimento diferente do meu ao invés de tentar fazer as pontes eu não saco nada de programação mas eu adoraria mas eu não tenho tempo mais pra aprender se você puder me ensinar eu vou te agradecer muito agora ó baixa a bola também vocês fazem umas coisas feias pra cacete na área de TI então baixa a bola conversa com o designer porque não basta que o sistema funcione tem mais coisa rolando então isso daí não é só uma visão holística da atividade do profissional designer precisa de um advogado precisa de um psicólogo precisa de um sociólogo pra analisar a ciência de dados precisa de sociologia como nunca e a gente sempre acha que esses profissionais pertencem às suas devidas caixas eu acho que a dificuldade está nesse sentido a universidade me ajuda e a gente compra esse ticket aí de que o diferente não me cabe na verdade é o que a gente tinha de melhor pra fazer não vou te responder nunca mas é minimamente uma divisão aí de uma possibilidade pra gente começar a pensar um caminho currículo das universidades precisa ser revistos urgente mas isso mexe com a zona de conforto de todo mundo eu acho que com as últimas palavras que você disse você acabou de me responder a pergunta é o aluno hoje que está presente nas universidades ele precisa cumprir um currículo muito específico às vezes ele tem uma ou outra matéria optativa ele pode estar fazendo um projeto alguma coisa mas é aquela linha ali bem engessada eu diria como adquirir conhecimento dentro do próprio meio acadêmico até em outros espaços porque a palestra que você deu pra gente agora me fez perceber que às vezes é a própria maneira de enxergar as coisas a maneira de enxergar o mundo como a gente faz pra alterar a chave que determina como observar as coisas pra poder criar novos meios de fazer as coisas de desenvolver produtos de desenvolver interfaces e tudo mais pô cara acho que só comendo cachorro quente em brotas ouvindo belquioça não tenho saindo fazendo o que a universidade não deixa você fazer o que não necessariamente você vai fazer na universidade mesmo a universidade não é o grande vilão mas eu acho que é esse pensamento de achar que o meu conhecimento depende de uma pessoa de uma figura de um currículo de uma instituição não também depende a gente não está sozinho no mundo mas não é só isso a relação que eu estabeleço com os meus amigos com o músico com o cara que eu convenci numa banquinha de cachorro quente numa música que eu escutei nos livros que eu li então assim eu vejo que esse mesmo movimento esse de fechamento que as pessoas têm para poder dialogar com o diferente tem também um movimento de um fechamento para sair da zona de conforto eu não escuto outras músicas eu só escuto o que eu sei nem mesmo com as playlists do iTunes eu não vou escutar um som diferente um rock alternativo um jazz alternativo o que quer que seja eu não tenho paciência para tolerar olha isso para mim é estranho você nunca escutou você vai achar estranho de primeira dá uma chance a gente não tem tolerância para lidar com nada que é novo e a gente quer ter insight nunca vai acontecer seremos sempre velhos na medida que a gente se posicionar como velhos mesmo não quero não está bom não está legal é diferente tira minha zona de conforto porque esses espaços eles não estão construídos e quem quiser construir vai ter que encarar a dificuldade que é tomar na cara errar ouvir gente dizendo que você não está legal que o que você está fazendo não é bacana desagradar algumas áreas será que a gente tem estrutura interna para tolerar esse desconforto é mais fácil ouvir está legal está bonito você merece toma aqui sua nota olha só seu salário no final do mês o aplicativo que você fez está legal está funcionando está ótimo o normal o ótimo é para é o corriqueiro o bacana é aquilo que não foi feito ainda mas para você fazer o que não foi feito você tem que sair desse lugar tem um cachorro quente com um Belchior pode ser uma saída dá tempo a mais uma diz aí me perdoe até perguntar porque eu cheguei atrasado nada que isso faz parte mas eu vi um recorte da sua apresentação e nesse recorte eu percebi que você tem uma visão muito multidisciplinar do design como deve ser de fato mas minha pergunta para você é como a gente conecta tantas esferas que eu compreendo que o design ele eu gosto de dizer que o design é líquido então ele penetra nessas esferas todas que você mencionou mas ao mesmo tempo num cenário onde o usuário ainda é o ignorado que me parece o ponto central é o coração de toda a relação que explode das esferas que você abordou como é que a gente conecta essas esferas todas se o usuário ainda é ignorado é a minha pergunta é difícil porque ele é ignorado ele não é ignorado ele é ignorado porque assim ele às vezes é ignorado no sentido que ele é desrespeitado porque eu faço aquilo que eu acho que é bom para ele e eu nunca escuto então na verdade ele não está sendo ignorado no sentido lato do censo porque ele está ali presente continua sendo uma interface feita para o usuário a partir do que eu acho que o usuário precisa então ele está sendo desrespeitado eu acho que é um problema mais ético inclusive porque a gente tem essa falsa ideia de achar que a gente não precisa das humanas não precisa de sociologia não precisa sabe a campo antropologia não precisa bicho grilo para design de modo geral então assim acho que a gente perdeu esse elo a gente perdeu esse elo de entender olha só você tem uma atividade assim como qualquer outra que é uma atividade que é uma função social então assim você precisa compreender melhor isso o que que é o que que não é é difícil você encontrar um estudante de design que tenha lido Foucault, Deleuze que tenha lido as teorias sobre outras coisas a gente trabalha com corpo ergonomia mas a gente leu e tiro a gente não leu o Foucault a gente não lê a 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 está dando tilt pois é então assim a gente não lê essas coisas tá então assim eu acho que a primeira dificuldade vai ser essa eu não vou jamais conseguir ligar pontos de coisas que eu não conheço então assim se eu não entendo se eu não procuro entender o que é uma API se eu não leio os manuais se eu não procuro um amigo pra dizer vem cá bicho olha pelo que eu entendi de ontologia é uma coisa mas o que é ontologia pra programação eu sei que é diferente porque quando ele faz isso aquilo que ele sabe quando se conectar com o que eu sei faz com que o que eu sei se torne um diferencial pra mim porque eu sei como associar o conhecimento dele então assim esse é um trabalho difícil muito difícil agora a gente não vai poder ficar botando a culpa na universidade esperar a universidade atualizar a universidade é lenta ela é um dinossauro vai demorar muito pra atualizar e as que se dizem atualizando também tenha medo porque a coisa não acontece rápido então é coisa pra gringo ver né então assim é preciso a gente ter uma trajetória própria e eu acho que resgatar um pouco essa essa dimensão mais intelectual de buscar ler outras leituras é um caminho interessante a gente perdeu tem completa aversão uma teoria né ah essa conversa de bicho grino de professor olha tem um lado que é pragmático a gente precisa fazer mas tem um lado que é pensar no futuro você só consegue pensar se você tiver um caminho de reflexão sabe essa reflexão não vai acontecer do nada a gente tá muito centrado na gente mesmo né são as nossas experiências a minha vida mas quantos anos você tem eu tenho 15 que legal né bacana a sua vida é importante até aqui mas você já viveu 75 publicou quantos livros viajou quantos lugares do mundo conheceu quantas pessoas por que você tá me dando aula sobre como agir então a gente vai no caminho mais rápido né eu acho que é um tema super interessante mas a gente vai menos a biblioteca e frequenta demais o youtube sabe então assim tudo bem a biblioteca pode ser hackeada o livro lá que você tem acesso que nem sempre você vai ter uma biblioteca acessível mas o youtube é muito legal mas se você não fizer outra coisa você vai ficar nessa bolha então acho que o problema é esse a gente não conecta porque a gente vive em bolha tá fim acabou valeu gente obrigado aí pela audiência pelas perguntas tá bom espero revê-los em outros espaços um beijo grande tá bom Vamos lá. 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 Legenda por Sônia Ruberti